São Miguel, a frente pra me defender São Miguel, atrás pra me proteger Adireita, a esquina pra me acompanhar São Miguel, abaixo pra me sustentar São Miguel, assina pra me iluminar São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá Eu não posso amor Eu peço por favor Protege-me aqui Em todo lugar